A gente diz que o Comando Vermelho, nós estamos investigando, tem ligação com o Hezbollah. Então, eles têm uma ideologia terrorista que já está sendo passada por grupos terroristas. E como é essa ligação com o Hezbollah? Nós vamos estar investigando. Em breve vai ter uma investigação que vai sair, que vai ser revelada. E essas pessoas que adquirem esses fuzis, eles não são nem pretos, nem pobres, nem favelados. São criminosos. Optaram por uma vida marginal e estão dominando aquela região e usando de escudo. O que eles fazem diferente do Hezbollah? Nada. E a gente vai ser tolerante com o Hezbollah quando ele age com mísseis, com bombas contra a população de Israel? Não. A gente vai agir com rigor. E é o que se faz em Israel e é o que se faz aqui no Rio de Janeiro. Nós não vamos agir com leniência com quem tiver de fuzil. E o recado está dado. Não quer morrer, não ande de fuzil na rua. Em alguns órgãos públicos tem convênio, né? Para fazer segurança. Para dar segurança é institucional, não é segurança. É normal, numa situação como essa que nós estamos vivendo, é normal de confronto. Nós estamos vivendo uma situação de confronto, em que eles estão testando o limite da polícia e do governante. Quem tem que estar preocupado não sou eu. Quem tem que estar preocupado é aquele que... Eu quero já ter licitado esse primeiro presídio para transferir esses presos e liberar aquela área para esse presídio especial de resgate da cidadania. As portas estão abertas. Agora, quem quer sair por essa porta vai ter opção. Quem quiser um enfrentamento com a polícia, infelizmente, vai encontrar o resultado da morte ou a prisão. No ano passado, regulamentando esse uso de helicópteros que eles têm que ter... A definição do Tec Cristo, o senhor falou para ver as milícias da mesma... Não, a milícia não. A milícia não. A milícia é máfia. A milícia, ela tem relação com a máfia. A máfia age no subterrâneo. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente.